Aqui no Brasil os bispos estão reunidos para a Assembleia Geral de número 59 e nós vamos agora ao vivo lá para a Aparecida porque a Elaine Santos traz as informações para nós. Bom dia Elaine. Bom dia Adelita, bom dia a você que nos acompanha. Estamos no segundo dia da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. A missa de abertura foi ontem às seis da tarde no Santuário Nacional de Aparecida. Já a cerimônia de abertura foi hoje logo no início da manhã. Essa é a primeira vez que os bispos se reúnem presencialmente nesse período de pandemia. E quem vai conversar já está aqui com a gente é Dom Edilson Nobre, bispo de Oeiras no Piauí e também membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Então eu disse muito obrigado por nos atender, bom dia para o senhor. Semana começando, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre as atividades que a gente vai ter ao longo da semana. De nada Elaine, bom dia, bom dia a todos. Estamos vivendo a alegria do encontro, depois de tanto tempo sem poder nos encontrar presencialmente. Agora estamos aqui, presença física, vivendo esse momento significativo de encontro, de oração e de votação. Essas três palavras acho que resumem a nossa Assembleia. Nós vamos ter a oportunidade de atualizar as diretrizes gerais da ação evangelizadora. Esse é um dos motivos do nosso encontro. Mas também nós vamos ter muitas votações. E também é um motivo principal, porque as votações têm que ser dessa forma, presencial, não pode ser online. Então nós temos dez pautas para votar. E dentre elas, não dá para lembrar de tudo, mas eu pelo menos destaco que vamos votar o Missal, que é um tema que vem... a expectativa já é grande, ele vem de muito tempo e vai sempre se levando adiante, e agora parece que vamos encerrar esse assunto para, de fato, aprovar o novo Missal da Igreja. Vamos aprovar os novos estatutos da CNBB. Me lembro destes, são tantas coisas. E, assim, o destaque que eu faço em relação a essa Assembleia é que dos 322 bispos, nós somos aqui 292. Apenas 30 estão ausentes, por motivos justificáveis, os cardeais que estão nesse momento em Roma, e também os novos bispos que foram eleitos este ano, que estão participando do curso de atualização em Roma também. Os demais estão todos presentes e eu acho que é um momento de clima, de fraternidade, que a gente vivencia, onde vamos ter a oportunidade de, além de estar junto, da convivência, também rezar junto e realizar essas votações. Um outro destaque que eu gostaria de chamar a atenção para a nossa Assembleia é que estamos realizando esta Assembleia dentro de um contexto de celebração. São 70 anos de CNBB. Então, na quinta-feira, nós vamos ter um dia de espiritualidade e vamos culminar este dia com uma celebração aludindo com alusão aos 70 anos em ação de graças pelos 70 anos da CNBB. O que vai acontecer nesta celebração, eu não posso dizer, primeiro porque eu não integro a equipe, depois porque tem surpresas para a gente apresentar. Eu queria que o senhor falasse rapidamente um pouquinho para a gente sobre o tema central dessa Assembleia. Tá. O tema é dentro da perspectiva da sinodalidade, né? Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Mas essa sinodalidade vai ser vivenciada e refletida exatamente considerando as diretrizes. Nós temos as diretrizes que estão encerrando agora, mas elas serão atualizadas. Elas não são completamente novas, mas elas serão atualizadas, onde vamos levar em consideração os quatro eixos. O eixo da missão, o eixo da palavra, o eixo da missão, o eixo da palavra, o eixo da... Agora fugiu minha palavra, do pão e o eixo da missionariedade. E também da igreja, da igreja da partilha, né? Da igreja que partilha também o eixo da comunhão. Então a gente vai trabalhar e aprofundar um pouco esses eixos e atualizar aquilo que for necessário. Muito obrigada pela entrevista, então. Uma boa assembleia para o senhor. Obrigado. E a gente continua aqui, você terá outras informações também ao longo da nossa programação. Eu volto com você no estúdio, Adelita. Muito obrigada, Adelaine. E também durante toda essa semana a gente vai acompanhar o trabalho dos bispos lá em Aparecida. E também vai acompanhar o trabalho dos bispos lá em Aparecida.